a preparação para a entrevista nós temos um erro muito grande e eu gostaria de compartilhar isso com vocês é de que no momento em que alguém liga para nós falando que nós estamos convocados convidados a participar de um processo seletivo nós ficamos tão ansiosos tão nervosos tão felizes que nós esquecemos de dois detalhes anote isso gente para vocês não esquecerem primeiro perguntar ou de repente não anotar o nome da pessoa que eu tenho que falar na hora do processo seletivo então eu chego na entrevista e falo olha eu vim para uma entrevista e a recepcionista pode me perguntar assim mas com quem e aí gente com quem não sei por quê porque eu não me recordo o nome da pessoa que me falou ou eu não anotei para depois já chegar com todas as informações ou pior não não saber nem que quem me ligou para falar sobre esse processo seletivo e eu chego lá na hora da entrevista e eu falo me ligaram para eu participar de um processo seletivo mas quem te ligou também não sei então parece bastante atenção nesses dois itens que são muito importante para poder dar um andamento na hora do processo seletivo é preciso saber que o nervosismo e ansiedade são características normais durante qualquer processo porém é preciso saber se controlar pois poderão arruinar a sua oportunidade é quando eu estou num lugar aonde eu não conheço as pessoas é eu não tenho intimidade com as pessoas acaba calhando de vir o nervosismo e a ansiedade ao mesmo tempo de poder passar por aquele momento o mais mais rápido possível fala-se em pesquisas que são características normal durante um processo de seleção de candidato mas eu preciso saber me disfarçar me controlar eu preciso é eu falo para os alunos eu brinco com eles que na verdade a única coisa que deus perdoa é o momento do processo seletivo eu preciso mentir que eu estou bem naquele momento para poder não arruinar essa oportunidade que eu tenho e o que é de repente se arruinar é eu ficar inquieta se mexendo de um lugar para o outro pessoas que mexem no cabelo pessoas que ficam apertando o dedo pessoas que ficam com a mão na boca pessoas que ficam com tique na perna em algumas pesquisas fala que alguns tipos dessas características são normal para quem está fazendo a entrevista que às vezes não é nem sinal de nervosismo é mais um tique mesmo mas para outras pessoas isso é sinal de que não vai dar muito certo é o trabalho dessa pessoa dentro da empresa e aí você acaba perdendo a oportunidade é importante que descanse tendo uma boa noite de sono antes de participar de uma entrevista a entrevista é o descansar no dia anterior o ir dormir mais mais cedo é um ponto positivo para que eu esteja bastante antenado no momento da entrevista hoje as empresas elas estão um pouquinho mais rígidas então antigamente como que a entrevista eu sentava numa mesa com o entrevistador ele olhava meu currículo e em cima disso ele analisava se era apto ou não para aquela empresa hoje não hoje de repente a entrevista ela é todo mundo junto então imagina a gente todo mundo falando sobre você fala sobre você no meio de outras pessoas eu tendo uma boa noite de sono eu vou conseguir estar antenado ao que as pessoas falam e eu também está antenada aquilo que eu falo e aí então começa a vir as perguntas que eu falei para vocês lá no slide anterior algumas perguntas que podem ocorrer no momento da entrevista e que de repente também pode arruinar porque não estou preparado para estar respondendo primeiro fale um pouco sobre você gente eu não vou responder isso tá vai ficar como lição para vocês tipo pergunta resposta desculpa é respondam e depois quando a gente fazer a aula presencial nós vamos trabalhar em cima disso pode ser então se caísse essa pergunta para vocês fale um pouco sobre você como que vocês responderiam é dois detalhes gente pode ser que a entrevista seja fale um pouco sobre você para você responder lá no caderno numa folha bonitinho ou pode ser de uma forma que eu tenha que falar perto de todos os outros candidatos que estão lá concorrendo a mesma vaga qual o motivo que fez você deixar o último emprego isso para quem já trabalhou para quem não trabalhou ainda pode pular essa pergunta tá por que que você saiu da empresa independente se você pediu a conta ou se a empresa te demitiu o que faz nos seus tempos livre só vou dar uma dica tá gente essa pergunta é uma pegadinha então prestem atenção cuidado com aquilo que vocês estão respondendo você consegue trabalhar sob pressão essa pergunta ela é independente de eu estar ter trabalhado estar trabalhando ou nunca ter trabalhado quando eu falo trabalhar sob pressão é pedindo relatório pedindo metas pedindo planilhas pedindo 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 eu consigo trabalhar sobre esse tipo de pressão você já teve problema com seu superior a mesma coisa que eu falei para vocês é para quem já trabalhou ou está trabalhando pode responder para quem nunca trabalhou pula essa pergunta quando a gente fala de ter problema com o superior não é sair no arranca-rabo com ele não é de repente uma discussão de repente algo que vocês não chegaram a um acordo juntos é ou de repente uma conversa que foi um pouco diferente daquilo que realmente era a realidade e aí assim se eu já tive problema com o meu superior não é só assim tá gente é outro detalhe importante o sim o não é sim e porquê já tive e como que eu consegui resolver esse problema por que devo contratar você e não o outro candidato eu gosto bastante dessa pergunta ela não é uma competição tá mas é a hora de eu começar a mostrar o que eu tenho de bom vou ser boazinha com vocês vou dar uma dica quando eu estou mediante uma entrevista eu nunca posso falar eu acho não sei talvez eu tenho que ser firme naquilo que eu estou falando eu tenho certeza eu acredito pode confiar isso realmente acaba enchendo os olhos da pessoa que está fazendo a entrevista quais são os seus pontos fracos? outra pergunta legal também porque é legal eu falar do ponto negativo do vizinho do ponto negativo de quem está dentro da minha casa mas eu apontar os meus pontos negativos é um pouco mais difícil quando eu falo de ponto negativo é a mesma coisa do que porque devo contratar você eu posso falar daquilo que eu tenho de negativo e de repente me sobrepor falando de algo que eu estou tentando fazer para melhorar isso que é negativo na minha vida por que quer trabalhar nessa empresa importante também eu conhecer a empresa tá gente saber sobre a empresa para eu poder falar sobre ela na hora da entrevista quais os seus principais objetivos para os próximos anos não confunda muito com objetivo pessoal tá foque aí na parte profissional estudos viagens conquistas são esses tipos de objetivos que o RH está perguntando que o RH Obrigado.